Oxfam Serviço Hamutu com a Associação Jornalista Timor-Leste organiza mediator com jornalista Sanuluracintolo que desloca com a cobertura do município de Hermera na região administrativa especial do Icuciambeno. Jornalista Sanuluracintolo faz com a equipa rua e com a cobertura da Hermera Hamutu que não é rito e com a equipa de Raiwa Hamutu que não é rito. O gerente Oxfam Adilson da Costa ratou o assunto e a conferência imprensa de Behalau e Salão Encontro Oxfam e a segunda-feira de semana. O gerente Oxfam Adilson da Costa confirma que a equipa de jornalista hiraknese barralou cobertura ligada ao assunto social, assunto jovens, agricultura, turismo inclui cobertura com a mudança climática. Nenhum fundamento, resultado que se cobertura nem sei fosse aí a mídia nacional nebe existe e a Timor-Leste não sei continuar atualiza dados para o governo competente. Objetivo se mediatúri da Nenemaka Ida atu explora informação sira nebe comunidade sira iha liliu ia área município rua nebe identifica Ida maka ia município Eda selu maka ia administração especial a Kusi Kusi município rua neami ano in kata que a jornalista sira belé halo cobertura não identifica problema sira nebe durante durante na comunidade sira sora liliu feto e maldeficiência Presidente da Associação Jornalista Timor-Leste AGTL Zivonha Vieira Fundamenta Jornalista sei cobertura nos assuntos feto vulnerável inclui identifica projetos sira nebe governo halona onde apresenta filha faliba governo no parlamento nacional Jornalista sira halo ramo tucó oxa identificamos isso isso nebe makliga ho feto nini grupo vulnerável sira inclui feto labaric e maldeficiência sira e nebala acessamos sira se identifica sucesso mudança climática ainda nessa asunto importante hoje haremos perspectiva união perspectiva inclusiva união então me detorne a facilitar zonais o inclusão enquanto jornalista Hamutuk Nangito se destaca para cobertura em município Hermera não nem destaca o Ikusi com intenção explorar a informação relaciona com o problema social setor agricultura setor turismo inclui assunto mudança climática domingos trindade Jerónimo Maunova RTTL Ato informação factuais não atuais que te halua inscreva e canal RTTL ranehan botão notificação for for comentário Novahid Tutank para media social Sira Selek Tchau